O grupo de apoio operacional, o GAO, fez uma operação no bairro Jardim Moeiro, no município da Serra, prendeu um rapaz e apreendeu um adolescente em conflito com a lei. Eles são suspeitos de tráfico de drogas e de assalto. O menino, o ninininho, riu, ficou tranquilo e disse que vai continuar no crime até completar 18 aninhos. Manda pro ar. No DPJ, os dois rapazes deram até risada. Mas, para a polícia, este menor de 16 anos tinha envolvimento com o tráfico em Jardim Limoeiro e o Wesley Coutinho dos Santos, de 19, é suspeito de cometer assaltos na Serra. Apreendido, o menor afirma que vai ficar no mundo do crime até completar 18 anos. É a vida, doido. Cada um segue o caminho que quer, doido. Você não pensa em sair, não? Eu vou sair quando eu ficar de maior, doido. Vai ficar de maior por quê? Hã? De menor, o bagulho é mais tranquilo. Já o Wesley é suspeito de assaltar esta padaria no dia 22 de janeiro em Laranjeiras, também na Serra. Na época, a TV Vitória mostrou a revolta do dono do estabelecimento, que depois de ser assaltado duas vezes, decidiu instalar câmeras de segurança. As imagens cedidas pelo proprietário da padaria no dia do assalto mostram dois rapazes. Este, de camisa azul, é o menor de 17 anos e foi apreendido no mesmo dia do crime. Já o outro de camisa preta é o Wesley. Ele afirma que cometeu o assalto... E aí